Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o segundo vídeo da ditadura à democracia. Hoje vamos ver uma introdução aqui, uma nota da editora. Vamos ver o depoimento de nove pessoas que ajudaram a construir esse livro e um pedaço do prefácio do Gene Sharp, que é o autor desse livro aqui. Espero que todos já tenham baixado, comprado, está de graça no YouTube, é só baixar. Tem o link aqui embaixo, esse livro aqui, da ditadura à democracia, que são exercícios práticos, são estratégias para enfrentar uma ditadura, um poder autoritário, sem violência, sem agredir ninguém. E esse livro é muito prático, são dez capítulos, vou começar agora. Então, pessoal, vocês estão vendo aí na capa que as ditaduras agem com opressão à população, com descumprimento de leis, prisões, censuras, tudo o que faz na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, no Brasil, na Coreia do Norte, na China, nos países africanos, onde tem poderes autoritários, é assim que se faz. Vamos ver, então, para introduzir o livro, aqui a gente vai fazer o primeiro comentário, a nota da editora. Diz ali, A publicação desse livro agora, em dezembro de 2015, está intrinsecamente ligada aos recentes acontecimentos políticos em Angola, Luanda, junho de 2015. Um grupo de ativistas angolanos estávamos reunidos numa livraria a discutir um trabalho de Domingos da Cruz, baseado em Da Ditadura à Democracia. Por essa razão, foram presos em flagrante delito, alega a justiça angolana. No final de setembro passado, Pedro Coquenão, artista luso-angolano, desafiou-me a publicar o livro maldito. Enquanto defensora da liberdade de expressão, que por definição não pode ter fronteiras, logo agarrei o projeto, enviando o livro para a tradução com a nota o mais depressa possível. Sabemos que a maioria desses presos políticos vivem em sérias dificuldades econômicas e que a sua detenção agravou essa circunstância para as famílias. Propus a Gene Schacht, também ele ativista pela liberdade de expressão, a cedência dos direitos de autor. Após sua anuência, assumi que a tinta da China cederia todas as receitas da venda dessa edição aos presos políticos e respectivas famílias. Este livro tornou-se, no século XXI, um manual prático e um guia de orientação para a mudança de um sistema político e para transitar pacificamente de uma ditadura para uma democracia. Ora, conforme afirmou recentemente José Eduardo Agualuza, num debate televisivo, da ditadura à democracia só é um livro subversivo em regimes totalitários. Em democracias é bem-vindo, como são todos, aliás, os livros. Enquanto editora e cidadã que sempre viveu em democracia, é uma honra publicar este livro neste momento histórico em Angola. Espero que agora mais angolanos o possam ler. E é um direito, não um privilégio. Pode fazê-lo em total liberdade. Bárbara Bulhosa, editora tinta da China. Então, meus amigos, nós vamos ver aqui depoimentos de nove pessoas que eram, na verdade, pessoas que eram, digamos assim, presos, presos políticos que participaram ou foram presos quando faziam um movimento contra o ditador de Angola, que já estava no poder há mais de 32 anos na época. Ele ficou 38 anos no poder ininterruptamente. O nome dele é José Eduardo dos Santos. Então, a primeira testemunha diz, Luat Beltrão. O que diz o Luat Beltrão? Ele diz assim, Foi ainda no ano de 2011 que o meu cota e amigo Fernando Macedo me enviou quatro livros em PDF por e-mail para iluminar o caminho da luta, entre eles, da ditadura à democracia, que li em diagonal, conformando-me à constatação de que muitas sugestões de Gene Sharp já eram por nós promovidas e aplicadas instintivamente. Dois anos mais tarde, vi um documentário sobre o autor e a obra, que mostrava como a Birmânia e Mianmar a inspirou como vários países do bloco do leste europeu, maiormente a ex-república soviética, a usarem como manual de instrução para suas revoluções, entre aspas, coloridas, de como o Irã e a Rússia o diabolizaram e baniram, equiparando Gene Sharp a um agente da CIA. Em maio de 2015, o Domingos da Cruz, grande entusiasta da obra, propôs que, como ativistas empenhados na promoção dos direitos fundamentais, nos juntássemos semanalmente para discutir a sua adaptação da ditadura à democracia, o que nos valeu a prisão sob a acusação de atos preparatórios de rebelião e atentado contra o chefe de Estado, no caso, o ditador da Angola. Acabei por nunca concluir a leitura do livro, que as ditaduras temem como se de uma bomba atômica se tratasse. Outro testemunho, Inocêncio de Brito. O livro Gene Sharp faz-me descobrir que existe uma maneira de vencer os fortes mesmo sendo fraco. Era tudo o que eu queria, mas não sabia que existia uma fórmula para o efeito. Hoje eu sei que o regime do movimento para a libertação da Angola não é tão forte assim, porque só o seria se algum dia conseguisse se reagir de modo pacífico. Outro, Oswaldo Canholo. Nesta hora, ocorreram-me várias coisas, desde a luta de métodos por nós iniciados em 2011, de forma desorientada contra um regime que, na altura dos 32 anos no poder, sinto-me feliz por me ter juntado ao pensamento e às formas, métodos articulados e bem estruturados de luta não violenta de Gene Sharp. Uma manifestação que ficará registrada como um dos maiores caminhos para enfrentar um governo de mãos firmes a favor da liberdade na história do nosso país. A seguir, vamos criar instituições fortes e inclusivas que possam trazer prosperidade aos angolanos. Uma sociedade em que os direitos políticos sejam mais amplamente distribuídos, em que o governo seja responsabilizado e tenha que responder perante os cidadãos e ainda, na maioria das pessoas, possa aproveitar as oportunidades econômicas. Muito bem, vamos a mais um. Domingos da Cruz. Depois de ter contato com o pensamento de Gene Sharp, construí uma certeza e deveria partilhá-la com a vista de transformarmos a sociedade de forma coletiva. O cárcere aprofundou essa certeza porque a teoria da luta não violenta, por meio de desafios políticos, está a funcionar com uma eficiência grande de liberdade. Olha aqui o dito dali. A fase mais difícil da vida é quando decidimos caminhar em busca da liberdade. O mais difícil é quando se conquista a liberdade. Seria um erro ser julgado pela história devido à cumplicidade de meu silêncio face à opressão instalada pelo regime de José Eduardo dos Santos, aquele ali que está junto com o Lula. O José Eduardo dos Santos, ditador da Angola, era muito amigo do Lula e fizeram muitos negócios com o Odebrecht, tanto é que agora o Lula correu lá para reatar as relações com Angola, só que o presidente já é outro. Continuando. Ora, a vida termina, a sociedade continuará. Para se dar continuidade a uma nova sociedade, cabe-nos a nós preparar. Outro. Mandza Anza. É fácil perceber as injustiças sociais, mas não é fácil entender a teia que as cosa. Muito menos ainda, como podemos, inconscientemente, estar a dar o nosso contribuição para a perpetuação de regimes ditatoriais e autocráticos. Jane Sharp, na minha concepção, na minha percepção, melhor, dá-nos através de seus livres olhos para ver além dessas injustiças, especialmente no contexto de regimes autocráticos. É alma para não ficar indiferente e não continuar o apoio tácito ou inconsciente, que é a principal fonte de poder das tiranias. Entretanto, falo ultrapassando a prática de dar a outra face. Para Jane Sharp, é preciso estar se preparado para dar a face quantas vezes a resistência pacífica ou exigir. A visão é pacificamente resistir, pacificamente ousar e inteligentemente planear. Ações simples e não violentas, quando inteligentemente bem usadas, podem inutilizar os paióis de toda a nação. José Gomes Atta. Conheço pouco sobre a obra de Jane Sharp, mas pelo simples fato de advogar a luta não violenta, confere legitimidade a reivindicação dos oprimidos de todo o mundo. Fernando Antônio Tomás, Nicolas. Se um dia me perguntarem o porquê da luta não violenta, simplesmente direi que a liberdade não se oferece, mas conquista-se. Por isso, nós nunca e jamais seremos contra Angola. Nós somos contra os políticos corruptos de Angola. A opressão nunca triunfará. A liberdade, por mais tardia, sempre chega. Quando o opressor for de nós, faz de nós heróis, nem mesmo as cadeiras, as cadeias, as estruturas nos dói. Hitler tique esconde. Quando o príncipe já não é temido, nem amado, é porque se aproxima o fim do principado. Parece que é uma frase de Maquiavel até. Então, meus amigos, vejo aqui então um pouco do prefácio que o próprio Jane Sharp, que é o autor da obra, que ele escreveu. Vamos ver um pedacinho, porque é muito grande, tem três páginas, levaria muito tempo. Então, vamos lá. A maneira como os povos humanos evitam e destroem as ditaduras é um dos meus grandes interesses há vários anos. É um interesse baseado, em parte, na convicção de que os seres humanos não devem ser dominados nem destruídos por regimes. As minhas leituras sobre a importância da liberdade humana, a natureza das ditaduras e Aristóteles aos analistas do totalitarismo e a nossa história, em particular dos sistemas nazi-capitalistas, têm reforçado essa convicção. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de conhecer pessoas que viveram e sofreram sob o julgo nazi, incluindo os sobreviventes dos campos de concentração. Na Noruega, encontrei-me com resistentes e sobreviventes do regime fascista e ouvi as histórias dos que pereceram. Conversei com os judeus que escaparam no domínio nazista e com os indivíduos que o ajudaram. Sobre as políticas de terror seguidas pelos regimes comunistas de diversos países, aprendi muito em livros, aprendi mais em livros do que através de contatos pessoais. O terror desses sistemas parece-me particularmente insuportável quando penso que essas ditaduras foram postas em nome da libertação e da opressão, da opressão e da exploração. Então, não vou ler tudo, porque vocês têm o livro aí e vocês podem acompanhar toda essa explanação dele, que é muito interessante. Então, meus amigos, isso e tudo que é falado aí, nós no Brasil já estamos fazendo. Aqui nós já estamos fazendo há muito tempo, inconscientemente, boicotes, passeatas, motocicletas, carreatas, panelaços, buzinaços, greves brancas, greve de fome, operação padrão, reportagens, escritos, cartas, renúncias, protestos, panfletagem, comícios, reuniões, cartazes e faixas na rua, outdoor. Nós temos feito tudo isso para combater esse tipo de coisa, boicotando esses, esses lacradores, esses empresários oportunistas, esses políticos corruptos que abraçam causas esquerdistas para destruir a nação, destruir a família, destruir o povo, a liberdade e artistas que ganham da Lei Rouanet para lançar filmes vagabundos e peças de teatro horrorosas, coisas que não trazem cantores, cantores que não cantam coisíssima nenhuma, mas que só defendem um sistema opressor, essas empresas que financiam as ditaduras, muitas empresas, como no tempo da Alemanha nazista, o Hitler só se manteve no poder porque os empresários, fortes empresários, donos de indústria, davam dinheiro, ajudavam o partido e trabalhavam de graça para o partido, construíam um armamento, fábrica de tecido, faziam um uniforme para os soldados do rico, faziam de tudo. E aqui nós temos esse tipo de empresários também. E temos uma esquerda mamateira aí que vive pendurada, artistas comunistas de iPhone, pendurado no governo. Quanto mais ditatorial for o governo, mais vida mansa eles têm. Então, tudo que é de ruim, tudo que não presta, tudo que é incompetente, vai para o governo de esquerda. E é isso que nós estamos sofrendo, meus amigos, esse tipo de coisa. Então, por isso que nós temos que, agora, nos conscientizar, baixar esse livrinho aí, né, do Sharpe, que é muito importante. Vou deixar na descrição o livro, vou deixar um filme maravilhoso que todo mundo tem que ver, que é do tempo do João Paulo II, que ele libertou um continente inteiro do regime comunista lá no leste europeu. Foram mais de 20 países, inclusive a Polônia e a Alemanha, a Alemanha oriental, que era comunista, que acabou, acabou caindo no muro de Berlim, caiu e entrou também na democracia. Muito importante isso aí, porque tudo com base nessa luta não violenta aí e saber boicotar esses políticos corruptos e ditadores. Se o povo souber e tiver a orientação desse livro aqui, em poucos dias, dias, tudo que é ditadura, tudo que é opressão, cai, porque ninguém, não tendo base para sustentação, eles veem realmente a falência.